Eu me chamo Salvador Loureiro Rebelo Júnior, eu sou psicólogo, eu estou aqui no POSC da Comunidade, do campus da USP Capital, e eu escolhi esse lugar porque é o lugar em que eu me conecto, é o lugar que me transmite paz, tranquilidade, em que eu faço as minhas caminhadas, as minhas corridas, para repor as minhas energias, é o meu lugar dentro da cidade de São Paulo.